Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como muitas estavam me pedindo, trouxe pra vocês o vídeo de como remover as cutículas sem tirar bife. Fran, me ajuda! Tô machucando demais minhas clientes, então bora lá! Primeira dica vai ser sobre a ponta do alicate. O que eu estou utilizando é o 722 da Mundial e a ponta dele está mais compridinha, estão vendo? E eu vou explicar sobre a ponta pra vocês, porque é aqui onde muitas erram, né? Acabam cortando de forma errada ou a posição fica um pouquinho mais ruim ali pra você fazer o corte e acaba machucando a cliente. Por quê? O alicate possui essa pontinha um pouquinho mais descida, tá vendo? Que é onde dá o apoio pra nós fazermos o corte. Só que essa partezinha de baixo, tem vezes que ela chega primeiro do que a parte da frente. Se você deixar o alicate muito reto, olha só, essa partezinha mais descida ali vai acabar cortando antes e machucando a cliente. Então, a primeira coisa aqui é prestar atenção na posição da ponta do alicate, tá? Não deixar nem muito em pé, mas também não muito reto. Dá uma leve inclinada pra frente, assim, olha só. Porque é onde você vai conseguir deixar a ponta mais reta, digamos assim, sem que essa partezinha mais baixa, né? Acabe pegando e cortando sem você perceber. Então, um simples manuseio diferente ali, né? Vai fazer com que você trabalhe com mais segurança. Bom, agora a questão da abertura da ponta do alicate. Muita gente deixa o alicate muito aberto e não tem tanta necessidade. Porque quanto mais a ponta estiver aberta, maior vai ser o corte. E é o que eu sempre falo, de acordo com o tanto que está aberto, é o tanto que vai ser cortado, tá? Então, aqui, como a cutícula da minha cliente não tem muita quantidade, é até bem resistente, mas não é tão grossa. Eu não vou abrir muito a ponta. Deixo um pouquinho mais fechadinha. Eu abro só mesmo o suficiente pra fazer o corte ali do contorno. Onde eu tenho mais visibilidade do que que é cutícula, do que que pode ser removido, né? E eu sigo assim por todo este contorno. Então, eu deixo o alicate mais fechadinho. Vou abrindo e fechando aos poucos. Deixando um pouquinho mais inclinado pra frente. Meio que levanto, sabe? Os cabos, né? Do alicate. A partezinha onde estamos segurando. Lembrando de não deixar ele muito reto, porque senão, lembra aquela partezinha que é mais baixinha? Vai acabar chegando antes e tirando um bife, tá? Então, prestem bastante atenção na posição da ponta do alicate. E aqui, gente, eu vou encontrar essas duas pontas e fazendo da mesma forma como eu comecei, tá? E olha só, não foi o suficiente. Ainda tem cutícula aqui, tem pele pra ser removida. Então, nesse momento, eu venho com a parte de acabamento. Aqui, como temos menos cutícula, mais resistente, que é aquela da parte de fora que já foi removida. Temos que tomar ainda mais cuidado, tá? Porque vai ficando mais sensível conforme vai tirando. Para os cantinhos, eu venho removendo aos poucos, com cortezinhos bem pequenininhos mesmo, sabe? Com o alicate bem fechadinho. E eu vou liberando aos poucos, olha só. Lembrando de virar a ponta do alicate. Aqui eu vou borrifar um pouquinho de água, porque foi secando bem rápido. E empurro mais um pouco, porque quanto mais empurrarmos, mais quantidade a gente tira. E vocês podem perceber que dá a impressão que eu nem tô abrindo o meu alicate. Olhem só, pessoal. Ainda mais nessa parte, que o meu foco é dar acabamento. Que é basicamente remover essas pelezinhas mais adentro, que ficam mais grudadinhas, né? Que é onde temos que remover com mais cuidado e aos pouquinhos pra não machucar. Então, desse outro lado, olha só como eu viro a ponta do alicate, tá vendo, gente? Deixo bem viradinha pra fazer ali o corte nas laterais e ter mais segurança, ter mais visibilidade do que eu estou cortando. Nessa hora, eu levanto bastante a cutícula e eu venho basicamente empurrando com a ponta do alicate essas pelezinhas mais aqui em cima, porque é aquelas pelezinhas que ficam grudadinhas na unha, sabe? Então, não chega a ser uma cutícula. Então, não incomoda a cliente, podem ficar tranquilas. Eu venho empurrando com a pontinha e cortando elas depois, tá? Tá? Levantando. Aqui, pra finalização, vou fazer cortes mais de levinho ainda, pra não machucar a cliente. E eu já aproveito também pra dar o acabamento ao redor da cutícula, que são esses cortezinhos de leve, que vai dar aquele toque de cutícula limpinha, lisinha, sabe o contorno perfeito? Bom, e então é isso. Cutícula limpinha. Agora, vamos para a segunda unha, que está um pouquinho mais grossa, tem um pouquinho mais de quantidade. Abro um pouquinho mais o alicate, lembram? E eu sigo com o corte contínuo, sempre que eu conseguir, eu faço o corte contínuo, pra remover a primeira camada de cutícula, que é aquela mais grossa, onde tem mais quantidade. E sempre deixando o alicate assim, olha, mas apoiado pra frente, tá? Nunca muito reto, pra que você não machuque a cutícula da cliente com a parte de trás da pontinha. Outro detalhe, meus amores, que vale muito a pena ressaltar aqui pra vocês, é a questão da afiação. Muitas pessoas acham que quanto mais afiado, mais fácil de cortar a cliente. É claro que a ponta mais afiada, o corte fica mais preciso, mais fácil. Mas, por outro lado, se você está com o alicate com o corte ruim, você também tem mais chances de machucar, porque vai ficar insistindo ali no corte, vai acabar cortando errado, puxando a cutícula, porque está com a afiação bem ruim. Então, nesses casos, também tem grandes chances de machucar a cliente. O alicate, estando mais afiado, você tem mais precisão, fica mais tranquila quanto o corte, não fica insistindo ali naquele mesmo cantinho, né? E acaba fazendo até mais rápido a cutícula da cliente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E esse foi o resultado meus amores, espero que tenham gostado, então curte o vídeo, comenta o que achou, um grande beijo e até o próximo!